Tem 15 processos, 48.500, 31.13, 2.011, 13. Recurso administrativo interposto pela empresa Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, em face do alto de infração 117, 2012, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da restituição a menor de valores aportados por consumidores para a antecipação da data de ligação em face do estipulado no plano de universalização. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o alto de infração 117, 2012, mediante o qual a SFF aplicou-lhe multa em virtude da restituição menor de valores aportados por consumidores para a antecipação da data de ligação em face do estipulado no plano de universalização, Iguaçu interpôs recursos que não ensejou a reconsideração. Procuradoria. Consultada pela SFE, a Procuradoria se pronunciou por medo do parecer número 51, 2012, no qual expressou o entendimento de que não deve ser acolhida a legação de prestição das restituições exigíveis a mais de cinco anos, ante a verificação da causa interruptiva e renúncia a taxa do Instituto, em face do pagamento parcial da dívida. Dois, acolhimento da pretensão de que os juros sejam computados da forma simples, caso os cálculos efetuados pela SFE tenham sido obtidos a partir da incidência de juros compostos. E terceiro, rejeição da tese de que a multa de 5% deve incidir sobre o valor de débito original e não sobre o valor corrigido monetariamente e acrescido dos juros. Senhores, aqui o primeiro argumento que traz a Iguaçu é de que estaria prescrita a infração, mas o prazo prescricional é de cinco anos e ele deve ser contado a partir do momento em que se verificou o pagamento a menor, que foi em 2008. Como a fiscalização foi realizada em 2011, decorreram apenas três anos entre a caracterização da infração, que se verifica no pagamento a menor, e a fiscalização. Portanto, não procede o argumento de prescrição. Alega-se ainda que não seria aplicável a resolução 63, dado que a infração não teria ocorrido sob o império dessa resolução, mas isso não é verdade, como mencionado. A infração fica caracterizada em 2008 e a resolução é vigente desde 2004. Quanto ao enquadramento, afirma a Iguaçu que a infração estaria indevidamente enquadrada no artigo 7º, inciso 4º, mas o que se percebe é que o artigo 7º, inciso 4º, é sim aplicável à espécie, no que estabelece como infração impor qualquer ônus para o solicitante ou consumidor no atendimento a pedido de ligação ou aumento de carga no âmbito do programa de universalização. E aqui foi o caso, quando se pagou a menor, impôs-se um ônus àquele consumidor que antecipou seu pedido de ligação em face do plano de universalização. Por fim, houve o cálculo da quantia ser devolvido aos consumidores com a caracterização de anatocismo, juros sobre juros, a Procuradoria fez a observação à SFE de que o cálculo não poderia ter sido feito dessa maneira. A SFE não acolheu a posição da Procuradoria. Acolhimento esse que se impõe dado, ser vedado pela legislação, a incidência de juros compostos, ou seja, não é possível haver a incidência de juros sobre juros. Passo, portanto, ao dispositivo. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Iguaçu contra o auto de infração 117 de 2012 e negar-lhe provimento, mas determinar a SFE de ofício que recalcule os valores a serem devolvidos pela Iguaçu com a exclusão da incidência de juros compostos, emitindo nova determinação de devolução, bem como fixando novo prazo para o cumprimento dessa determinação de pagamento da diferença com a exclusão dos juros compostos. Em discussão. Em votação. Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Procurando então que o diretor decidiu conhecer e negar o provimento da recurso contra o auto de infração 117 de 2012 da SFE e determinar a SFE que recalcule os valores a serem devolvidos pela Iguaçu com a exclusão da incidência de juros compostos, bem como determine fixe novo prazo para a devolução dos valores devidos aos consumidores. Próximo.